Começaram a ser instalados ontem à noite no centro de Blumenau contêineres para o recolhimento de lixo. No total, são 14 contêineres de mil litros cada, que foram distribuídos em sete pontos do centro, nas transversais da rua 15 de novembro. Em cada local, há uma lixeira azul para produtos recicláveis e outra verde para restos orgânicos. Na segunda-feira, o Samai, em parceria com o CDL da cidade, vai começar um trabalho de educação ambiental com os comerciantes para que todos façam a triagem do lixo.